A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo que nós viemos treinando aqui durante esses três meses, eu quero que vocês soltem agora, para mostrar para o público lá fora que esses três meses e nós, nós não estamos aqui de brincadeira. A verdadeira é a fé no país, fé no novo presidente da República Federativa do Brasil. Que é grande, muito grande, amor, o senhor é minha bandeira, está comigo na hora boa, vem na hora derradeira, sua beladeira guerreira. Seu lugar no fórdio é o fórdio. Meu sonho era lutar no Japão como Minotauro, como Pedro Rizzo, Wanderlei Silva, né, Vitor Belfort. E meu sonho era conhecer esses caras pessoalmente. Aí se você estiver vendo, pô, dá essa moral aí pra gente, de coração aí. Valeu, galera.